Oi gente, quem não conhece, sou Jéssia, hoje eu vim compartilhar mais uma palavrinha com vocês, a palavra de hoje está lá em Gênesis 20, vamos lá. Partiu Abraão dali para a terra do Negev, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimelec rei de Gerar mandou buscá-la. A parte que eu achei interessante que eu quero compartilhar. Deus, é Gênesis 23, Deus porém veio a Abimelec em sonhos de noite e lhe disse, estás para morrer por causa da mulher que Tomás, ela tem marido. Ora, Abimelec ainda não se havia chegado a ela, por isso perguntou, Senhor, matarás também uma nação inocente? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos procedi. Então lhe disse Deus no sonho, bem sei, eu que na sinceridade do teu coração procedeixo. E também eu te impedi de pecar contra mim, é por isso que não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e rogará por ti, para que vivas. Mas se não a restituíres, certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Aí aqui, levantou-se Abimelec de madrugada e chamando todos os seus servos, falou-lhe todas essas palavras. Os homens temeram muito. Então chamou Abimelec a Abraão e lhe perguntou, o que nos fizeste? Aí aqui, gente, o que eu achei interessante e quero compartilhar com vocês é que Abimelec, Abraão, ele tinha falado, né? Que a Sara não era mulher dele, que era irmã, porque ele teve medo, ele falou que tem até um momento aqui que ele fala que ele não sabia se o povo ali era temente a Deus ou não. E aí, por isso que aconteceu isso tudo. Só que o que eu achei interessante é que Abimelec e o povo dele eram tementes a Deus. E Deus, ele apareceu em sonho e conversou com Abimelec falando, né, que ele tava errando e que se ele não mudasse a postura dele, ele ia morrer e tudo que ele ia... Ele e todo mundo ali, né? Certamente morrerás tu e tudo que é teu. Abimelec e tudo que era dele. Então, aqui, eu vejo que mesmo quando você não tem aquela... Aquela... Toda aquela intimidade, igual as pessoas que buscam, né? Igual Abraão que buscava o Senhor viver com o Senhor. Mas quando você tem o temor do Senhor, o Senhor, ele vai e conversa com você. Ele te mostra quando você tá errando, quando você tá fazendo alguma coisa que não condiz com aquilo que... Com a vontade do Senhor. Eu achei interessante, porque assim como é na nossa vida, tem várias pessoas que elas temem ao Senhor, né? Pessoas que são tementes ao Senhor. E essas pessoas, o Senhor pode muito bem aparecer pra vocês, pra falar, né? Algo com vocês, queimar o coração de vocês. Então, isso eu falo pra nós, buscarmos, é ter temor do Senhor no nosso coração. O que é temor? Ter respeito pelo Senhor. Mesmo que você não tenha uma religião, mesmo que você não tenha... É, que você não participe de nada. Tenha temor do Senhor, respeite Ele, né? Isso aqui eu tô falando, gente, pra pessoas que não conhecem, é... Pessoas que não têm religião, pessoas que não conhecem o Senhor. Tenha respeito, sabe? Respeite as pessoas, respeite o Senhor, principalmente. Respeite Ele e com certeza Ele vai fazer assim como Ele fez em Abimelec. Ele vai conversar com você. Mas se você tiver temor a Ele, Ele vai te mostrar os caminhos certos. E isso pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar a sua família. Mesmo que você não creia agora, mais na frente, eu sei que algo vai acontecer. Então é isso, gente, essa é a palavrinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar aí o que Deus tem a falar com vocês através dessas palavras. E até amanhã!